Olá, bonjour! Espero que você esteja super bem, aqui tá tudo no controle e hoje eu vim aqui, hoje é sexta-feira, 16 de março e eu vim aqui hoje para falar do trabalho que eu faço hoje e contar um pouco do meu dia-a-dia, falar do meu salário. Vamos começar, gente! Pois é, você que já conhece minha história, já sabe um pouco como foi que aconteceu durante todos esses anos aqui na França e para você que está chegando, você pode consultar no meu canal, tem vários vídeos que eu fiz, vários vídeos que eu fiz falando justamente desse percurso profissional que eu fiz desde que cheguei aqui na França o que aconteceu, como eu venci alguns obstáculos e por aí vai Então, dê uma olhadinha e para você que já conhece, isso aqui é uma continuação, eu vou contar um pouco do que faço hoje em dia porque depois de ter percorrido aquele caminho todinho, eu cheguei a um momento de balanço acho que foi a idade, um balanço na minha vida, em todos os sentidos e aí um dia eu decidi de parar e privilegiar outras coisas, privilegiar uma qualidade de vida mais serenidade na minha vida e por isso que hoje eu estou aqui em casa fazendo o que eu quero, jardinando, tomando conta dos meus animais, como eu já disse na outra vez e pronto, eu vou contar o que eu faço hoje no papel de acolhedor familiar o acolho familiar é um dispositivo criado pelo governo francês e também uma alternativa para certas pessoas que não podem mais permanecer em casa e que não encontra lugar em instituições então o acolho familiar dá essa oportunidade a essas pessoas de serem acolhidas no seio de uma família na própria casa dessa família isso aí é o dispositivo acolho familiar são pessoas que estão em dificuldades, em perda, em perca de autonomia e que precisam de um acompanhamento diário uma ajuda constante em todos os atos da vida cotidiana e meu principal papel como acolhedora familiar é de acolher, como eu já tinha dito a vocês ainda agora é de acolher aqui em casa e no seio da minha família pessoas que vêm às vezes em grande dificuldade com certa fragilidade e meu papel principal é esse de acolher essas pessoas aqui e colocar à disposição delas um espaço íntimo como o quarto que eles têm são quartos individuais e que deve responder a uma certa segurança para o acolho dessas pessoas aqui em casa eles têm o quarto deles e além do mais eles têm uma sala um salão, né tem uma sala de banho tem toalete separado exclusivamente para eles é um espaço dedicado somente para eles porque eu tenho o privilégio de ter esse espaço para oferecer a essas pessoas mas não é uma obrigação a única obrigação é de colocar à disposição dessas pessoas um quarto respondendo as normas de segurança para esse acolho pode ser dentro da sua própria casa no seu mesmo local de vida comum e para ser acolhedor familial você tem que responder a vários critérios, né primeiro, ter mais de 18 anos segundo, ter um casier judiciaire virgem ter um nada consta virgem você não pode ter um passado um pouco sombro, né ser de nacionalidade francesa ter um quarto disponível e super importante ter disponibilidade para exercer sua atividade o cotidiano, né e também eu vou colocar aquele serviço tem que ser vinculado a um serviço de acolho familiar de placement familiar e a principal parte de toda essa história é as qualidades necessárias para ser acolhedor familial isso aí é a melhor parte eu vou dizer para vocês a melhor qualidade uma das qualidades principais para ser acolhedor familial é ser canonizada pelo Papa François tô brincando não, gente mas às vezes eu fico me perguntando porque é é é quase um sacerdócio eu acho que relevo um pouco da da devoção às vezes de fazer isso quando eu falo de devoção é são termos um pouco judeu chretien judaico cristão né não mas é mais ou menos isso eu não quero me altecer não mas todo mundo não pode fazer isso acolher uma pessoa porque a devoção quando eu falo de devoção eu falo no sentido de daquela coisa que você faz porque você gosta e daquela coisa que você faz e que você é satisfeita tem aquela autossatisfação a devoção para mim é isso né para não ficar só no lado religioso da coisa e o porque o sacrifício também o sacrifício quando eu falo de de sacerdócio eu quero falar um pouco de sacrifício porque quando você acolhe uma pessoa que você nem conhece que você não escolheu porque você não escolhe a pessoa que você acolhe você pode com o tempo depois de dois meses decidir quem quem escolhe a pessoa que vem aqui é o serviço de plasmon o serviço que é responsável de colocar essas pessoas no seio das famílias das famílias de acolho então quando você recebe uma pessoa que às vezes não passa o flinga não existe flinga mas você não pode dizer imediatamente não eu não quero essa pessoa você faz a tentativa e durante dois meses somente no final de dois meses você pode decidir quem você acolhe ou se você continua com o acolho dessa pessoa ou não se tudo der certo você pode dizer sim eu continuo mas tem um período de descer de experiência de dois meses por isso que eu utilizo esses termos e quando eu falo de sacrifício é porque você sacrifica muita coisa você sacrifica você compartilha com o outro o outro com o bem grande porque é o ser que está na minha frente você compartilha com o outro sua casa sua vida sua família seu tempo isso aí é releva um pouco do sacrifício porque quando você acolhe uma pessoa a disponibilidade é total para essas pessoas são sete sobre sete sete dias sobre sete dias 24 horas sobre 24 horas você tem que estar disponível para essas pessoas o que era somente seu não é mais seu é também pertence também a pessoa ou as pessoas que você acolhe com você por isso que é um trabalho de um trabalho de paciência paciência outra qualidade ser canonizada ser santa a paciência é muito importante porque é um trabalho quando ele chega aqui você tem que você não conhece você não sabe nada da história nem nem das competências nem das possibilidades dessa pessoa e e precisa de um tempo junto de comunhão com essa pessoa para poder colocar em em ação o projeto dela porque a gente faz um projeto individual um projeto de acompanhamento então você precisa de muita paciência né para chegar a a um momento de serenidade precisa muito tempo meses um ano a minha primeira pessoa durou mais ou menos seis meses e um ano para que essa comunhão se faça para que eu comece a conhecer e para conhecer eu tenho que estar atentiva tenho que estar na escuta do outro mas quando eu falo de escuta eu não estou falando somente de audição não estou falando dessa capacidade de decodificar todos os sinais que ela me envia né porque às vezes tem pessoas que não falam viu tem pessoas que não utilizam o mesmo linguagem que os mesmos sinais de comunicação que eu então eu preciso dessa capacidade de escuta de decodificar é os sinais que ela me envia para poder comunicar e para poder é conhecer a pessoa e colocar em ação tudo que todo o seu projeto individual de adaptação tá chovendo aqui só de adaptação porque cada um sua história cada um sua vida cada um seus gostos cada um e quando você tem várias pessoas eu tenho duas e elas são completamente diferentes para uma eu tenho que responder de tal de tal maneira e para outra eu tenho que responder de tal maneira eles não tem de jeito nenhum a mesma maneira de viver os mesmos gostos para cozinhar eu tenho que cozinhar às vezes um prato para um um prato para outro porque ele não gosta para passear para proposer lazer eu tenho que me adaptar porque tem um que gosta de tal tem um que gosta disso e tem pronto isso aí são as qualidades necessárias para fazer esse trabalho mas falando sério mesmo das qualidades necessárias para fazer isso vou fazer um recapitulativo um resumo do que eu falei agora é ter generosidade bondade né isso é importante porque você compartilha é o que é seu com os outros você compartilha sua casa você compartilha sua família você compartilha seu tempo é mesmo a sua vida privada porque tem um profissional que entra na sua vida né eles vêm aqui tem vários profissionais várias categorias de pessoas que vêm aqui constantemente aqui em casa então você perde um pouco da sua privacidade né pronto bondade generosidade empatia né empatia porque é importante que você que aquele feeling passe porque senão você não faz muita coisa você vai existir ruptura para que haja aquela comunhão para que haja aquela força de ir para frente tem que existir l'empatia a empatia é adaptação né adaptação por todas essas razões que eu falei para você a gente tem que adaptar o acompanhamento em função de cada pessoa quando você faz isso no cotidiano essas palavras essas coisas que eu estou dizendo tomam um outro sentido mas falar resumir tudo isso além das palavras a coisa mais importante mesmo é poder ser respeituosa é ser respeituosa com essas pessoas e respeitar tratar com toda dignidade com uma pessoa que teve uma vida que teve uma história que teve existência antes de estar aqui em casa né então pronto a partir do momento que tem esse respeito essa dignidade que eu trato todo mundo com dignidade mesmo se as coisas não são simples assim no cotidiano tem dias que a gente se acorda no estado psicológico de estar rindo de estar brincando de estar fazendo a festa tem dias que você não está com disposição para fazer isso e eles também são do mesmo jeito tem dias que eu não posso exigir a mesma coisa porque a disposição a nossa disposição não é a mesma seria muito chata né se a gente fosse exatamente do mesmo jeito o mesmo tempo então pronto resumindo ter qualidade não é todo mundo você tem que saber o que você quer fazer você tem que ter consciência da dificuldade de fazer esse trabalho para que a relação que não existe esse todo poder porque você está no seu território a pessoa está a merci da sua vontade da sua generosidade a merci de você né então pronto para que tudo isso seja que a gente possa viver em comunhão é preciso que a gente seja consciente do que a gente está fazendo e do que a gente quer fazer todo mundo não é capaz de dar aos outros dar o seu tempo dar o seu espaço compartilhar com o outro então para que essa relação seja ganhão ganhão ganhador ganhador e que ninguém seja perdedor nessa história a gente tem ser consciente do que a gente faz porque a gente faz e que a gente encontre nessa atividade nesse trabalho que às vezes nem é trabalho às vezes eu digo que eu estou aposentada a gente tem que ser consciente disso pronto para que todo mundo ganhe na história pronto agora eu vou falar do meu salário aí vocês devem estar perguntando quem paga isso né então pronto o único vínculo empregadiço que eu tenho são com as pessoas que são acolhidas aqui madame e monsieur são os únicos que eu tenho um vínculo empregadiço são meus patrões eles pagam são eles que pagam meu salário todos os meses e como eles pagam eles pagam com as prestações sociais que eles têm tem muitas pessoas que são aposentadas às vezes eles pagam com a pensão a aposentadoria deles e também com as prestações eles têm também prestações compensatórias para ajudar nesse para pagar o salário normalmente eles conseguem pagar o salário ter o dinheiro para eles gastar como eles quiserem dar um presente aqui comprar isso comprar aquilo pronto eles podem viver tranquilamente com o que eles ganham das prestações sociais eu não tenho vínculo empregadiço com mais ninguém do outro nem com o serviço que de acolho familiar nem com o departamento eles estão ali para me orientar para me ajudar no meu cotidiano pronto meus empregados são eles são as pessoas que eu acolho e eu tenho assim o salário ele é dividido em duas partes meu salário líquido no qual eu declaro eu pago imposto sobre esse salário e outra parte que são os benefícios os benefícios que com ele eu pago eu pago a eletricidade eu pago a água a alimentação a roupa limpa transporte às vezes tem transporte que são pagos pela pessoa e às vezes tudo que é sair para fazer compras semanais a gente faz compras semanais sai sou eu que pago transporte é para ir na farmácia sou eu que pago agora se for medical é ligada a a problemática da pessoa eles me pagam ou eles têm uma alocação para pagar esse tipo de transporte então pronto e lazer também lazer eles pagam as entradas nos lugares cinema teatro show eles pagam as entradas mas o transporte sou eu que pago gasolina e todas as despesas de transporte pronto então são dois tipos de salário o salário que eu declaro e os benefícios que eu recebo e eu recebo de todos os dois cada um é individual pronto já disse demais quanto eu ganho isso aí vai ficar guardadinho mas eu vivo tenho um bom salário para fazer tudo isso mas também não é um trabalho muito fácil no dia a dia entendeu pronto vou ficando por aqui depois eu vou mostrar para você como é que se passa no meu dia a dia mostrando exemplos eu vou começar filmando o espaço deles para você poder ver como é como é a disposição de tudo como eles vivem e mostrar um pouco desse dia a dia com o lazer a preparação das refeições e por aí vai pronto fique ligado se gostar compartilhe você bota o like e também você pode me dizer o que você pensa diga aí para mim mas lá naquela página do youtube né porque o facebook eu tenho tanta coisa agora que já está invadido eu até estou sem tempo de fazer comentário e além do mais com problema com meu facebook então na minha página vá na minha página diretamente na minha página do facebook e faça os comentários para que a gente possa com outras pessoas também interagir faça o seu comentário o que você pensa desse sistema quais a sua opinião o que poderia também ser mudado me dá ideias do que eu posso fazer no meu dia a dia com essas pessoas e pronto o que você quer ver especialmente se você tem alguma coisa de específico a ver em relação a esse trabalho pronto aí eu vou mostrar você vou interagir com você mas me dê um retorno porque sozinha eu não posso responder nem falar nada ou fazer alguma coisa sem você então pronto estou esperando os retornos e fico por aqui um cheirão a Bia Tô bye tchau tchau tchau